Bem-vindos alunos da 2NA, B e C, novamente a uma nova aula de PR1, vamos iniciar com as aulas de número 15 e 16. A unidade 6.0 fala de embarcações de salvatagem, embarcações de resgate. Com subíteo 6.6, marcas registradas em um casulo de uma balsa de salvatagem. Subíteo 6.7, construção, características e facilidades oferecidas por uma embarcação de resgate. E subíteo 6.8, exigências para estivais de uma embarcação de resgate a bordo de um navio de passageiro e de um navio cargueiro. Vamos falar primeiro do subíteo 6.6, marcas registradas em casulo de uma balsa de salvatagem. Estou falando da balsa de salvatagem, nós estamos falando sobre as balsas infláveis que tem a bordo, que isso aí com uma embarcação de salvatagem de balsa inflável. Na situação de emergência e abandono, vocês vão utilizar aí as balsas infláveis. Isso vai depender da situação, do abandono, no momento do sinistro. Porque se você puder a baleeira e a tripulação de bordo embarcar na baleeira, você é melhor do que embarcar na balsa inflável. Mas casos em que não tenha condições de se embarcar na baleeira por algum motivo, naquela situação de emergência, aí você tem que embarcar na embarcação de balsa de salvatagem, a balsa inflável. Para você se situar na marca registrada em casulo, então, no casulo da balsa inflável, que é esse casulo que nós estamos vendo aqui, esse desenho, esses adesivos que são colocados na balsa inflável, são os registros que se tem na balsa. Então, esses registros tem registro de as dimensões da balsa, a capacidade em peso. Então, tem esse daqui que é um registro que fica no compartimento da balsa, na parte externa, do casulo, onde tem aqui, os comprimentos dos contêiner em milímetros, e os pesos de cada balsa, de acordo com a sua capacidade aqui de pessoas na balsa inflável. Então, com 6, capacidade para 6, centímetros, nós temos aqui o comprimento da balsa, certo? A letra A aqui, comprimento em milímetros, dá 1.155 milímetros, essas dimensões da balsa aqui. A sua expressão aqui, ó. 1.155 milímetros, ou 1.155 centímetros, ou 1.155 centímetros. Essa dimensão A. Essa dimensão B aqui é 0.56 metros, ou 56 centímetros, ou 561 milímetros. A dimensão C, que é essa parte aqui, que é a largura da balsa, é 628 milímetros, ou 62 centímetros. A dimensão D, que mede aqui, da parte aqui do suporte, né, da balsa, dá 520 milímetros, ou 52 centímetros. E a dimensão E, que é a altura da balsa, até o... a base de apoio dela lá, o suporte, dá 435 milímetros, ou 43 centímetros. Então, de acordo com cada capacidade de cada balsa, temos aqui a dimensão A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, e aqui os pesos. Isso aqui, essa aqui, por exemplo, de 6 pessoas, né, tipo A, 75 quilos, né, 1 quilo. E aqui o B, 65 quilos. E assim por diante. Então, isso daqui, temos aqui, esse adesivo que foi colocado na balsa. Então, de acordo com a balsa que chega no navio, você sabe, com a capacidade dela, pela capacidade dela, as dimensões da balsa. Aqui, nós temos uma balsa, aqui, no seu suporte. Fora esses adesivos aqui, que são as marcas registradas no casulo, né. Nós temos também aqui, a marca do fabricante, né, esse ferrimar aqui. Temos um adesivo também aqui, que foi colocado na balsa, com as instruções de como é que se joga a balsa na água, a partir do converso das embarcações. No caso, essa aqui, você tem que tirar ela do suporte, vai tirar aqui a, a trapa dela, né. Tirar os cabos de amarração dela e a trapa. Aquele, aquele cabo que eu falei que fica aqui do lado, tem que ficar amarrado aqui no, no converso de embarcação, pra poder você jogar a, a balsa na água. Ela, tira esse, essa parte aqui da, desses cabos aqui, pra poder liberar ela, pra você poder jogar na água. Ela, empurrada, né, ela vai pra água lá, e, ela é segura com o cabo dela, pra poder inflar. Esse adesivo aqui, é, tem os outros adesivos aqui também, ó, por exemplo, isso aqui é, que não dá pra ver direito. Mas é adesivo de que? Data de validade, ó, o fabricante, ó, é, os comprimentos da balsa, igual como tem nesse daqui, tem aqui também, nesse tipo de adesivo. E aqui também tem outros adesivos que quer colocar na balsa, indica aí se ela é, do tipo, por exemplo, se ela for, o, o, o usarme hidrostático, aí mostra como é colocado o, o usarme hidrostático, o, o usarme hidrostático também na balsa. E essa RFD que é colocar aqui, deve ser a embarcação ou o local onde está colocada no converso da embarcação aqui? Qual é a embarcação? Por isso é o prefixo internacional da embarcação. Geralmente, colocado na balsa aqui, no casulo, o prefixo internacional, o nome do navio, colocado com, pintado no nome do navio, e também o prefixo internacional e o número da IMO. Eu colocava também o número da IMO, eu colocava também o nome do navio, porque quando ela vem para a bordo, ela não vem sem nome, ela vem com o fabricante. Os adesivos aqui é o encarregado de navegação, o segundo oficial de Norte, encarregado de Salvatagem, que bota os adesivos na balsa. E também pinta aqui o... Isso aqui é um adesivo que colocaram aqui, deve ser da empresa do navio aí, da embarcação. Que a balsa pertence. Mas eu boto o nome do navio, boto o prefixo internacional e o número da IMO também. São obrigatórios, de acordo com os solos, colocar a balsa inflável na baleeira. E o número de capacidade de pessoas também tem que colocar na balsa, o número de capacidade de pessoas. Essas são as marcas registradas no caso da balsa, mas importante no caso, né? Fora isso, não tem outras marcações, a não ser também onde tem um cabo aqui que você puxa a balsa para ela inflar, aí tem um adesivo lá dizendo como é que você tem que... As instruções, como eu puxar o cabo da balsa para poder ela, quando cai na água, você puxar ela inflar. 6.7 Construção, característica e facilidade oferecida para a embarcação de resgate. Pode ser do tipo rígido ou inflado. Pode uma combinação dos dois. E tem um comprimento mínimo de 3,8 metros. E máximo de 8,5 metros. Deve poder manobrar uma velocidade de pelo menos 6 nós. E manter esta velocidade com um período não inferior a 4 horas. Ou seja, bote de resgate, isso aqui são requisitos mínimos. Até 8 metros, 8,5 metros o comprimento. Bote de resgate. Porque bote de resgate não é baleeira. Bote de resgate é... Não está dizendo resgate para buscar o náufo para não cair na água. Certo? Ou está pedindo auxílio, socorro. Ou está numa balsa inflável. Aí o navio de... O RCC, né? O centro de controle de busca, que é o navio. Ou um helicóptero. Chega a proximidade do Itambal, se inflável. Ou sobrevivente com colete de salva-vida. Ou com a boia circular. Aí o bote de resgate é lançado da embarcação de apoio do RCC, né? Centro de controle de busca. E vai ao encontro do náufo, ou da balsa inflável, onde tem a tripulação. Para resgatar o pessoal da tripulação e trazer para o meio mais seguro. Que é o navio. Ou então tem embarcação de apoio lá de busca, pode ser um rebocador de alto mar. Lá na área da plataforma lá da Bacia de Campos, tem muitos rebocadores lá de alto mar. Rebocadoras de busca. Também de combate a incêndio. Tem vários rebocadores naquela área lá. De serviço para, na hora de uma situação dessa, eles estão lá para fazer o resgate. Então combater um incêndio na plataforma. Ou outro navio que estiver lá, recebendo o carregamento das plataformas. Destino-se a resgatar pessoas que possam ter caído no mar e trazido de volta ao navio. Ou nas situações de sinistro, levar para a embarcação de sobrevivência. Ou reunir embarcação de sobrevivência. Quer dizer, tem várias balsas salvavidas de um navio que foi para o fundo lá do naufrágio. Então, se chegou um navio de apoio lá, de resgate, a reia balsa, um balto inflado, vai rebocar todas as balsas lá para o navio de socorro. Mas também pode reunir as balsas, todas reunir as balsas, também puxar as balsas para o navio de apoio. Então, esse aí que é, que é, destino-se ao, o bote de resgate, o FRB. Os navios de passageiros de 500 toneladas de arqueação, bruta ou mágico, deverão ter um bote de resgate em cada bordo. Quer dizer, aqueles navios grandes de passageiros, de automato, navio de cruzeiro. Todos esses navios, de acordo com os solos e as convenções internacionais, têm que ter, em cada bordo, um bote de resgate. Desse, pelo menos, oito metros e meio, de cinco, cinco a oito metros, cinco, é, aliás, três vígula oito a oito, oito vígula cinco metros. O bote de resgate, em ambos os botes. Os navios de passageiros com menos de 500 toneladas de arqueação, bruta, deverão ter, pelo menos, um bote de resgate. E a nave de passageiros, menor que, que nem o transatlântico, vocês não é, viu, aí, quase, linha, aí, de, costeira, né, de cabotagem, tem menos de 500 toneladas de arqueação, bruta. Então, fazemos, tipo, um ferry bolt, né, tem que ter, pelo menos, um bote de resgate. Uma embarcação de salva-vidas, quando ela se aceita como bote de resgate, desde que atenda as exigências, desde que atenda as exigências para bote de resgate. Na minha época, eu estava embarcado, viajando navio carga geral, na época, não tinha essa exigência do bote de resgate nas embarcações, é, acima de 500 toneladas. Essa exigência do Solas é nova. Então, essa exigência não tinha na época, que eu embarquei na, esses navios de carga geral, que eram no Loide Brasileiro. Aí, depois, veio a exigência que tinha que ter, esse bote de resgate, mas deram prazo para colocar meus navios, o bote de resgate, mas, como eu não tinha bote de resgate, tinha que ser uma das baleeiras, o bote de resgate. Aí, então, eu peguei a baleeira de Borete, número 1, aí, contabilizei ela como bote de resgate. Então, até que, quando eu passei para Petrobras, em 1994, ainda estava, ainda, essa cobrança do bote de resgate, nas embarcações petroleiras, os navios acima de 500 toneladas, aí, eu cheguei lá, também, e coloquei uma baleeira como bote de resgate. Não quer dizer que a baleeira seja um bote de resgate, mas, se ela tiver as condições, até as exigências, que está nas solas, vai ser um bote de resgate, pode ser considerado como um bote de resgate. Quer dizer, quando eu fazia o treinamento, lá, de um homem ao mar, navio, em alto mar, e o mar estava tranquilo, aí, eu reava uma baleeira daquela, lá, para servir de bote de resgate, para simular o resgate de um tripulante que caiu na água, ou no mar, e fazia as manobras, lá, com a baleeira, lá, para fazer, tipo, uma simulação, lá, que o homem caiu na água. Jogava, lá, um boneco, lá, na proa, lá, do navio, lá, aí, guinava o navio, toda a boreste, com leme, toda a boreste, fazia a curva de Butakoff, né, para voltar e resgatar o náufra. É nesse momento que o navio se aproximava do homem ao mar, estava boiado, lá, que era o boneco, e arreiava a baleeira de boreste, lá, aí, geralmente, eu ia no comando da baleeira. Os navios de carga deveriam ter, pelo menos, um bote de resgate, isso que eu falei aqui, navio de carga, também, na época do loja, botei uma baleeira com um resgate, lá. Uma embarcação salvavida poderá ser assinada com um bote de resgate, desde que atenda as exigências do bote de resgate, né, quer dizer, o material que tem um bote de resgate, lá, para a salvatagem, tem que ter na baleeira, né, tudo que tem na baleeira tem que ter no bote de resgate, é, a exigência que é comprimento, a velocidade e tudo, se a baleeira, ela poder, poder fazer essas exigências, que são feitas para uma embarcação de resgate, pode ser considerada no navio lá, utilizada como um bote de resgate. Os botes de resgate, né, o FRB, tem vários tipos, tem o casco rígido, que é isso aqui, né, isso aqui é aquela parte de pegar no gato, né, do turco do bote de resgate, aqui é a alça com os caçoiro, né, essa alça aqui é para você segurar o náufo, quando nadar para perto do bote de resgate, segurar nela para poder ser içado para dentro do bote de resgate. Isso aqui são as bolinas, as bolinas, né, para não bater o costado aqui, no convés do navio lá, então tem essas bolinas aqui, na altura aqui do convés da embarcação, aqui é um motor de polpa, né, com hélice, o leme aqui também, o leme, o motor ia amarrar, e aqui são aqui os adesivos, que são fitas refletoras, as fitas refletoras, à noite com o foto alofote de busca em cima do bote de resgate, aí você enxerga aqui as fitas refletoras. e essa parte aqui, de metal, é tipo uma bolina, é para a pessoa subir aqui no bote, botar o pé, apoiar a mão aqui, segurar com a mão aqui, botar o pé aqui e subir no bote. Construção, característica, possibilidade oferecida para a embarcação de resgate, embarcação de esforzamento com casco inflado, e tem outro tipo de bote de resgate, que também já é para uma embarcação de menos de 500 metros de arqueação pura, menos de 500 toneladas de arqueação bruta, né, esse tipo aqui de casco inflado. Tem uma radeta aqui, né, que é o motor Mercury, certo, aqui as fitas refletoras, aqui as alças sem os caçolhos, né, aqui as bolinas laterais, isso aqui já é a parte da bateria que faz parte do motor, né, a propulsão, a gasolina ou a diesel, e aqui é onde guarda o material de salvatagem, né, certo, o material ser utilizado aí para resgatar os náufagos lá, o material de salvatagem que não é socorro, foguete, né, tudo é guardado nessas caixas aqui, e não são com cadeado, não pode ser de cadeado, tudo é, tem essa parte aqui, desses engates rápidos aqui, fácil de tirar e abrir a tampa aqui das caixas, e aqui onde são inflados, daqui daqui deve ter a bomba também de inflação dos botes de resgate, e tem as bombas aqui que, caso ele for alguma coisa, tem já o adesivo para botar no bote, e inflar aqui, mas geralmente esses botes aqui, eles já ficam prontos lá no navio, aqui é o adesivo da marca do fabricante do bote aí, fica a bordo, já fica inflado, já pronto para uso, ninguém vai inflar bote inflável, de resgate, FRB, para pegar o navio, na hora que o navio tiver caído na água, não dá tempo, já fica direto lá, e todo fim de semana, sábado, o oficial de náutica vai lá fazer a expressão no bote, pode até botar o motor para virar, testar o motor, certo, faz o teste no bote lá, vê se está, se estiver um pouco, sem o ar, aí você tem o ar comprimido, uma mangueira já próxima lá de ar comprimido, aí você conecta aqui, aí enche mais o bote, deixe de tempo, o tempo todo cheio, você quer que faz a bordo lá, ainda não viajei em navio com esse tipo de bote não, mas eu sei o procedimento, porque eu tinha o bote, o navio que eu estava lá, o navio da Petrobras, tinha um bote de resgate com casco, esse tipo aqui, eu tinha um desse aqui, lá a bordo, lá no navio, lá do Lobato, navio de petroleiro, lá de, 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 sessenta e poucas mil toneladas, embarcação de salvamento com casco combinado, rígido e infrague, esse tipo aqui, também nunca embarquei com um tipo desse bote, que eu fiz bem aqui, mas está aqui a foto, está aqui no seu turco, pronto para ser lançado na água, aqui está o cabo de amarração dele, na varanda do navio, aqui a parte rígida, é, as obras vivas, abaixo da linha d'água, linha d'água do bote vai até aqui, né, certo, linha d'água dele vai até aqui, aliás, vai até aqui a linha d'água, isso aqui são as bolinas, né, para, ele está, a varia na parte inflada, certo, e aqui o bote de resgate, lá no seu turco, aí, pronto para ser, arriado na água, meio procedimento, é feito também, por outro, por esse tipo aqui, com esse outro aqui, procedimento de verificar, todo sábado, toda semana, se a parte inflada, aqui não está, arriada, né, aí tem uma, a mangueira de ar comprimido, já ficar pronta aqui, com uma válvula, você abrir a válvula, botar a mangueira, conectar lá, e abrir a válvula, os trocos, para poder, inflar, se ele tiver, verificar se ele não está furado, também, né, como é que você verifica, que ele está furado, você pega um balde, com sabão, pega uma esponja, e vai passando nele, todinho aí, aí vai passando, tudo quanto é, parte do bote, para ver onde, encontrar um furo, porque onde você, a esponja com sabão, sabão em pó, pega um balde, com sabão em pó, faz espuma, pega uma esponja, quadrada, bota, e vai passando no bote, se tiver furado, vai aparecer, aí você vai pegar, o kit, que tem lá no bote, o adesivo, com cola, vai botar naquela parte furada, depois você, deixa secar, aí você depois, infla o bote, com o ar comprimido, do navio, ele tem a bomba dele, lá de, de inflar, de inflar, mas é melhor usar, lá o ar comprimido do navio, que é mais rápido, do que você está, bombando, você pode usar, o, a bomba, de inflar bote, como tiver na água, se for acontecer alguma coisa, com furado, o bote, algum, ele passar numa parte, lá que corte, uma coisa boiando, lá atrás de pau, fura ele, e tal, aí você tem que fazer reparo, na hora, para poder, inflar de novo, o bote, lá com a bomba dele, mesmo, a bomba dele, o bote, o bote, o bote, a bomba do, e, você tem que ver, Tem vários tipos de embarcação, hoje em dia, de balsa inflável, de baleeira, que é chamada de embarcação de sobrevivência. Bote de resgate é só para resgate. Baleeira é embarcação de sobrevivência. E balsa inflável é outro tipo de embarcação de sobrevivência. A balsa inflável é para poder a pessoa sair do navio e ficar nela aguardando o resgate. A baleeira é a mesma coisa, só que a baleeira tem motor. A balsa inflável não. O bote de resgate não é uma embarcação para salvatagem, mas sim para resgate de um náufago, de uma pessoa que está precisando do salvamento, no caso, o bote de resgate. Mas caso aconteça que, por algum problema, incêndio a bordo, navio vai para o fundo e não sobrou nada no seu bote, o bote de resgate, nós vamos ter que utilizar ele, não tem jeito. Certo? Todos os meios são de garantia que a pessoa não pode morrer por causa de que está faltando alguma coisa que dá seu jeito. Embarcação de deslocamento. São projetadas para se mover através de água com o mínimo de produção. São projetadas para se mover através da água com o mínimo de produção. O carro é da baleeira. Ela é grande, pesada. Então ela não passa ali de seis nós. A navegação dela aqui era só para se afastar do navio. Ficar na área até vir o resgate. Até vir o RCC. Apresentará um grande perfil submerso. A obra é viva por causa do peso. Vai ter um bom perfil para submerso por causa do peso. Sendo confortáveis, porém lentas. São exemplos as traineiras e as grandes veleiras. Essa embarcação aí que está dizendo traineiras e as grandes veleiras é tipo de embarcação de deslocamento. Mas no caso da nossa salvatagem, que nós estamos falando aqui, a baleeira faz parte da embarcação de deslocamento. Assim como as traineiras e as grandes veleiras. Claro que o navio não tem grande veleira nem traineira. Nós temos baleeira, que é a embarcação de deslocamento. E só citou aqui um exemplo, traineira e grande veleiro. Porque são embarcações que tem conforto, mas se desloca devagar. O veleiro. Assim como a baleeira. A baleeira sim, que é a embarcação de salvatagem. Embarcação de planeio também tem vários tipos. A baleeira tem aquele motor potente, motor a jato. Embarcação de planeio. Por sua vez, são projetadas para a elevação da proa de deslocar sobre a água quando se implementa a maior rotação do motor. Esses são os botes de resgate no FRB. Eles têm que se deslocar rápido porque estão atrás de um resgate, de um náufra. Então não pode demorar muito, por isso que tem que ter boa velocidade. A rotação do motor tem que ser boa. Aqui, por exemplo, o exemplo de uma embarcação de deslocamento. Que é a baleeira. Vê que as obras vivas, né? Ficam submersas aqui, uma boa parte dela. O peso que desloca pouco. Está fazendo aqui um treinamento com a baleeira, um teste. E aqui uma cação, um bote de resgate com três tripulantes. Levantando a proa com boa velocidade. Então isso aqui que é o bote de resgate. Aqui é a baleeira, né? Embarcação de deslocamento. E perguntar, lábora, que tipo, qual tipo que tem de embarcação de... Que serve para resgatar o náufra? Embarcação de planeio, bote de resgate. E para salvatagem, embarcação de alocamento, a baleeira. Desenhe das embarcações baseadas na forma do casco e tosamento. Embarcação de fundos achatados. Esses são os tipos de design, né? Tem a forma do casco das embarcações. Pode ser do bote de resgate, pode ser de baleeira. Mas isso aqui trata-se mais do... Embarcação de resgate. O FRB. Essas embarcações são geralmente menos caras de se construir. E apresentam pouco calado. Tendem a planar com facilidade, mas... A menos que a superfície da água esteja calma. A navegação é difícil por causa do fundo achatado. Roupeio-se com cada onda. Tendem também a ser menos estável e requerem uma... da distribuição do peso, por causa de tripulação. Exemplo. Pequena embarcação de serviço e algumas embarcações corridas. Você vai ver muito lá na área portuária. Esse tipo de embarcação de fundo chato. Manobrado lá na área portuária. Nos terminais de petroleiro no porto. Aquela embarcação pequena, quase com duas pessoas a bordo. No máximo duas pessoas. Um fica no motor, né? Na rabeta. E o outro fica lá na parte de vonte da embarcação. Elas servem para fazer auxílio na tracação do navio. Elas pegam o cabo do navio, né? Chegam na proa do navio. Aí a re... O marinheiro do navio, ela não conversa lá da proa. Aí o prático dá ordem para o comandante aí para arrear um cabo lá no lançante de proa. Aí arreia o cabo pela buzina lá do navio, lá na proa. Para dentro dessa embarcação aí que ela tem a... O fundo achatado. Porque ela é rápida. Ela serve para levar o cabo, né? E com o peso do cabo ela afunda mais. Mas ela é rápida. Ela leva para o cais, aí passa o cabo para o cais. Os amarradores no cais, botam o cabo no cabeça lá. Então elas são muito utilizadas nessa... Nessa parte aqui, esse tipo de embarcação de serviço na área portuária. Aquela aí, o fundo chato, ó. Certo? Embarcação de fundo em V. Essa embarcação tende a cortar melhor a água, o que provê uma navegação mais segura e mais agitada. Requerem, por sua vez, maior potência de mobilização para que já... Mesmo a velocidade de embarcação de casco achatado. Muita embarcação rápida são desse tipo. Quer dizer, o EFRB, o bot de resgate, são os mais usados aí com esse tipo de casco aqui pela navegação segura e mais agitado. Por que vai ser real um EFRB no mais agitado para recolher os náufragos? Requer uma embarcação de fundo em V. Então esse tipo aqui, a maioria dos botes de resgate são desse tipo aqui que tem a bomba. Embarcação de fundo arredondada, onde se faz somente sobre a água, especialmente em baixas velocidades. Portanto, tende a jogar muito a menos que possuam uma quila de balança ou estabilizador. Tende a jogar muito a menos que possuam uma quila de balança ou estabilizador. Muitas traineiras e veleiras vão fazer esse tipo de casco. Por exemplo, fundo arredondado, as traineiras do veleiro, se não tiver um estabilizador, a maioria dos veleiros tem estabilizador. Mas tem veleiro que não tem. Por isso que ele balança muito. A vela é muito alta e o fundo arredondado faz com que o veleiro fique balançando para um lado e para o outro o tempo todo. Agora aqui tem veleiro que tem o estabilizador, ele balança menos. Esse tipo aqui, fundo arredondado. Embarcação de casco múltiplo. Catara, maranhas e trimaranhas são exemplos de embarcação de casco múltiplo. De forma geral, apresenta excelente estabilidade. Porque essa embarcação tipo catamarã, aqui o fundo tipo catamarã, essa assim, dois casco, né? Aqui no caso, três casco. Um, dois, três, né? Catamarã. Tem catamarã que tem três casco. Aí lá no Ceaba, tem lá no Grêmio de Vela, tem o catamarã que tem dois casco aqui, né? Que é esse tipo de catamarã que tem lá, que os alunos usam lá pra... Não sei se ainda tem isso, que na minha época tinha lá o Grêmio de Vela. Tinha um colega meu que pertenceu ao Grêmio de Vela, né? Aí tinha as competições lá, eles participaram das competições. O Ceaba sempre estava em primeiro lugar lá, nas competições de vela, lá. na minha época, né? Graças a Deus, né? Época boa. Seis contorntes. Exigência para estivais de embarcação, de resgate a bola de um navio de passageiro e de um navio de carreira. Essas exigências aqui, tá tudo lá nas convenções internacionais, como o SOLAS, certo? Tem que ver isso lá no... Trabalhida lá no SOLAS, sobre essas exigências. Estivais da embarcação de resgate e navio de passageiro. E o cargueiro, né? Exigência do... do bote de resgate. Logo no início do curso, eu falei sobre essas exigências lá numa videoaula. Motorização. Uma embarcação rápida de salvento deverá ser equipada com motor interno, motor de centro, motor de polpa, dimensão mágica para sua velocidade, tamanho de um localismo. Porque isso aqui é uma desigigência lá no SOLAS e em outras convenções, que o motor de embarcação tem que ser... tem que ter um motor potente, ou padimensionado para sua velocidade, o tamanho e o deslocamento da embarcação, certo? Então, isso aqui é uma desigência do motor, motor de centro. Tem embarcações agora, que já tem dois motores, um do lado do outro, motor de centro e dois. deve ser operado por um volante, o qual direciona o leme, hidrojato ou jatos e motores de polpa, devendo possuir um sistema de emergência para o leme que seja aprovado. que ainda tem essas exigências aqui de um sistema de emergência polêmico. Aprovado, né? Tem tudo certificado. Todas essas embarcações, tem a parte de certificação dela lá. No certificado de construção de segurança do navio, é que mostra o certificado desses componentes que tem a embarcação de resgate. O material que tem a bordo, tudo, a certificação, tudo dentro da validade. Tudo é cobrado durante as vistorias da capitinha dos portos lá, ou do pendai, ou da sociedade classificadora, né? Virovélicas e etc. Não obstante as disposições da convenção Solas, os motores externos a gasolina e munidos de um sistema de alimentação aprovado podem ser instalados em embarcação rápida de salvamento. Mas cuidados devem ser adotados para proteger o tanque de combustível dos efeitos de uma explosão e incêndio. Quer dizer, isso aí é uma disposição aí dos Solas que tem que ter um tanque de combustível e tem que ter um compartimento fechado lá para evitar uma explosão e incêndio. Se tiver alguma centelha na área. Uma embarcação rápida de salvamento deverá ser capaz de manobrar por um tempo mínimo de quatro horas. A uma velocidade não inferiu a 20 nós. em águas calmas com uma tripulação convenientemente qualificada de no mínimo três pessoas. E uma velocidade mínima de oito nós. Completamente carregada com equipamentos e pessoas. Quer dizer, o mínimo de pessoas que tem um bote de resgate são três. Mas aí vai pegar mais pessoas, né? Aí vai aumentando a tripulação aí para embarcação de resgate. E o material que estamos pegando lá, botando a borda, claro que não pode ultrapassar o limite mínimo exigido, né? E a velocidade mínima é oito nós. A velocidade não inferior a 20 nós e oito nós é a mínima aqui. A velocidade pode ser acima de 20 nós e o mínimo de oito nós. Deverá ter mobilidade e manobrabilidade suficientes e marcas para espadas a fim de possibilitar o resgate de pessoas no mar. Reunir balsa salvavidas e rebocar maior balsa salvavidas instalada no navio. O seu carregamento total de pessoas equipadas ou seu equivalente a uma velocidade de pelo menos dois nós. como ele pegava bastante peso para revocar balsa de resgate ele tem que ter pelo menos dois nós de velocidade para revocar esse pessoal todo aí. Todas essas essas balsas infláveis aí uma colada na outra amarrada reunir a que tiver maior tamanho também, né? A balsa inflável de maior tamanho com o maior número de gente. O tipo de motor que é usado nesse tipo de embarcação de resgate, né? O motor de centro tem aqui o o eixo propulsor o hélice e aqui o pé de galinha que está mostrando essa figura aqui. Aqui é outro tipo de rabete hélice certo? É muito usado lá para me abordo esse aqui que é o hidrojato eu nunca peguei embarcação com o hidrojato a bordo lá não. Esse daqui corre esse tipo aqui corre bem. Esses hidrojatos aqui mas eles tem um negócio de uma aqui um uma parte aqui de proteção quando ele puxa a água a água para sair no hidrojato por sucção, né? O motor em alta velocidade então é essa essa tipo uma uma peneira tipo impede que caia sujeira dentro do hidrojato evita por exemplo no rio jogar o no náuflo no rio no Amazonas cheio de detrito aqueles no Amazonas lá o mato acaba mais boiando se entrar um mato nesse no motor do hidrojato para o hidrojato então essa parte aqui é a proteção para evitar que caia entre sujeira dentro do motor do hidrojato e se acontecer que o mato fecha isso aqui e diminui a pressão do hidrojato mergulha o um dos tripulantes vai ter que mergulhar aqui para poder tirar o mato debaixo do 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 motor aí do não é ele funcionando parada, né? a mergulha vai tirar os detritos daqui porque senão o hidrojato não vai funcionar certo? isso aqui é para evitar de entrar bagulho dentro do hidrojato sujeira mas se chega a uma condição que o hidrojato suba na parte que tem muito mato flutuando no Amazonas tem muito aí vai parar o hidrojato entendeu? aí você tem que cair na água lá colete e tudo se tiver que mergulhar tem que tirar o colete e mergulhar embaixo do bote de resgate para poder tirar o mato que está lá tem que saber nadar bacana, né? motor de centro está aqui dois motores aqui, ó motorzão de centro aqui, ó está aberta a tampa do motor aqui, ó pá de réde dois motores dois hélices, né? esse barco aqui CFRB deve ser hidrojato isso daí é? não, não é hidrojato não é motor normal mesmo com eixo aqui é o eixo dele aqui, ó não é hidrojato dois motores de dois L sem embarcação motor de centro com hidrojato aí sim aqui, o motor de centro motor certo? aqui é o eixo de transmissão caixa redutora do hidrojato do motor, né? aqui é o hidrojato base de entrada da coisa que eu digo aqui que tem a parte que tem a peneira, né? uma peneira aqui embaixo que não deixa entrar sujeira para cá, porra hidrojato então, um monte de mato aqui, né? difusão móvel aí isso aqui ele é móvel porque ele também serve de leme, né? com essa parte hidráulica aqui, você movimenta ele para um lado e para o outro certo? moreste bombola e tal ele joga o hidrojato na joga a pressão para cá a pressão para lá e aí vem o movimento dessa cabeça aqui, né? ele abre aqui a boca e tal para controlar através do sistema hidráulico a maior pressão de água para lá menor para cá e o barco guina para o bordo guina para o outro assim que funciona o hidrojato tem uns que movimentam essa cabeça aqui isso daqui não aqui é fixo e aí aqui é controlado pela abertura aqui a pressão da água é controlada pela abertura da boca de saída do difusor, né? difusor móvel isso aqui é móvel também de movimento mas essa parte que abre aqui aquela parte hidráulica e aqui o motor marino deve ser a gasolina aqui com hélice o leme está aqui o próprio motor já é o leme o pessoal usa muito nessa embarcação aqui em Belém aqui no rio no ribeirinho tipo de motor que os pessoal chamam de rabeta gasolina isso aqui é a diesel que tal já passei essa aula antes no vídeo estou voltando de novo para o pessoal ter uma ideia da potência peso consumo e resposta de cada um esse tipo de embarcação de motor motor de centro de motor de polpa centro de gasolina é diesel e motor de polpa de gasolina o peso é baixo potência é boa consumo é moderado alto e a resposta é boa motor de centro é diesel peso é moderado e alto a potência é moderada é o consumo é baixo quer dizer gastamento e a resposta é moderada quer dizer gasolina é boa a resposta de velocidade mas o gasto é alto o consumo o motor de polpa é baixo peso potência é boa consumo é alto e a resposta é boa o melhor motor que tem aqui no caso para o bote de resgate é gasolina e a resposta é boa é pode ser moderado ou alto certo e o peso é baixo aqui do motor de gasolina a velocidade é maior importante na embarcação rápida de salvamento inflável deve ser sempre mantida é condição totalmente inflada eu falei agora há pouco ou seja qualquer tempo pronta para utilização já tinha falado antes que eu me aviso deixava aliás desculpa eu nunca embarquei com esse tipo de embarcação mas eu eu sei que o pessoal falava lá como tinha essas embarcações de inflável tinha que manter inflável o tempo todo esse FRB é inflável comprimento da embarcação rápida de salvamento segundo o parágrafo 1.21 da resolução da IMO a 65616 a embarcação rápida de salvamento deve ser de comprimento adequado para os que se estimam ele já falou o comprimento que é o máximo 8 metros e meio o parágrafo 5.131 do código internacional de equipamentos envolvidos o IDSA code prescreve que as embarcações de salvamento devem ter um comprimento inferior a 3,8 metros não superior a 8,5 metros é daqui que vem a dimensão da embarcação FRB do IDSA o código IDSA esse código é o parágrafo que fala a gente não cobra isso em prova porque tem como aluno que está decorando esses parágrafos aqui mas aí é bom você chegar com os solos que tem lá eu mandei lá o material que está lá na plataforma no diretório para você baixar para o seu diretório tem os solos para você dar uma lida lá sobre esses parágrafos não vou fazer pergunta de parágrafos mas eu posso cobrar no trabalho no trabalho essa parte aí dos códigos internacionais aqui está o comprimento da embarcação entre 3,8 metros e 8,5 metros aqui o bote de resgate capacidade de transporte de uma embarcação rápida de salvamento segundo o parágrafo 1.2 da resolução da IMO A65016 a embarcação rápida de salvamento deve ser capaz de acomodar no mínimo 5 pessoas sentadas e uma deitada o parágrafo parágrafo 5.132 do código internacional de equipamentos salvidas LSA Code prescreve que as embarcações de salvante deve ser capaz de transportar pelo menos 5 pessoas sentadas e uma pessoa deitada numa mata tanto a IMO a resolução da IMO como o código do LSA e o SOLAR dizem que tem que ter no mínimo 5 pessoas sentadas e uma deitada quer dizer a embarcação de resgate de FIB a tripulação são 3 pessoas aí vai pegar mais 3 na alfa 2 sentadas e 1 na maca quer dizer 3 da embarcação são tripulantes com mais 2 com mais 3 na alfa quase 6 não é isso? 5 mais 1 uma deitada 6 3 tripulantes e 3 resgatados então no máximo 6 pessoas que tem que ter a embarcação de resgate aí a tripulação junto com os nauf 2 sentados e uma na maca no caso a pessoa que estiver doente lá capacidade de transporte de embarcação rápida de salvamento aqui não foi o falado que está aqui aqui já extrapolaram a regra já tem 3 sentados aqui são o pessoal do bote que eram os 3 mínimos e é para ter só 2 3 deitados no caso são 3 3 6 aqui já tem um monte o bote aí o bote aí só embarcação lá do tipo centro arnáutico essa é embarcação do tipo é casco rígido em Flávio e de novo ela aí vindo ela de polpa isso aqui é outro tipo aí 90HT gasolina Yamaha tipo inflável também isso aqui é tipo inflável aquela lá é casco misto isso aqui não é inflável só beijos alunos obrigado aí aula terminada aí obrigado próximas horas 16 e 17 ou 17 e 18